A gente sabia que essa final de Copa do Brasil, ela influenciaria naturalmente na sensação do torcedor do Atlético, imagino até que internamente nos jogadores, na comissão técnica do Atlético, porque ou o Flamengo dominaria muito o jogo, mostraria que realmente é um time muito acima da média, eu acho que em alguns sentidos o Flamengo, ele mostrou isso pro Brasil, sabe? O Flamengo mostrou que é esse time que consegue desequilibrar uma partida através da capacidade técnica dos seus jogadores, mas eu acho que o sentimento do torcedor do Atlético não é de receio pra enfrentar esse Flamengo, como por exemplo era na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eu sentia muito mais uma preocupação geral, propriamente dito, do que uma questão de confiança, eu pelo menos estava muito assim. Mas pra esse jogo da Libertadores, óbvio, a preocupação é natural, a gente tá pegando um time de um investimento muito maior, de um time muito melhor, só que, assim, talvez a questão do receio não tenha caído, mas a questão da confiança subiu. Pensa numa balança, sabe aquelas balanças de mercado? Ó, antes você tinha a preocupação muito mais pesada, então ela jogava a balança pra baixo, agora tá mais equilibrada. Agora tá bem mais equilibrada porque é um Flamengo que se mostra um time humano. O Flamengo, ele se mostra um time que tem muitos acertos, tem muitas qualidades, mas tem muitos defeitos também. Muitos, talvez não, mas tem alguns defeitos. Porque quando a gente fala de outros times do futebol brasileiro, essa questão dos defeitos, ela é mais potencializada, ela é mais volumosa, sabe? No Flamengo são defeitos mais pontuais. Mas mesmo assim, defeitos que o Atlético, ele pode e deve aproveitar. São defeitos que o Atlético pode e deve se utilizar pra tentar conquistar a glória eterna, beleza? E a gente vai trazer três pontos que me chamaram mais atenção de como o Flamengo é uma equipe vulnerável. Mas antes disso eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e KTO, marcas parceiras, marcas amigas. Mandar um salve aí pra KTO. Lembra que usando o nosso código 3 pontos, 3 numeral pontos, você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito, sabe? Então bora lá? Bora lá então. Três pontos que o Flamengo foi mal na final. E a gente vai começar, obviamente, com o ponto de número 3. E acho que é um ponto importantíssimo, tá? O pessoal tá achando que é um ponto de bobeira só porque ele é o ponto 3. Não é, não. É um ponto importantíssimo. O banco do Flamengo é um banco poderoso. A gente sabe que o banco do Flamengo é um banco poderoso. Por exemplo, o Arturo Vidal tava substituindo o João Gomes. Você tem o Everton Cebolinha ali de quase 100 milhões de reais. Você tem outras peças extremamente úteis que podem mudar um roteiro de um jogo. Podem mudar uma rota. O jogo tá indo pra um lado, esses jogadores entram e eles mandam o jogo pra outro lado. E já foi assim em alguns momentos da temporada, principalmente ali no Campeonato Brasileiro, com algumas entradas muito relevantes. A questão é que, quando o Flamengo precisou do seu banco, eu não acredito que o banco tenha dado a resposta que se imaginava. O Flamengo tem o seu momento mais vulnerável da partida, quando as reservas começam a entrar. E muita gente falou, ah, mas o Dorival substituiu o mal. Eu confesso que eu não sei se o Dorival substituiu o mal, ou os jogadores entraram mal. Porque nem sempre tudo é culpa do treinador. Às vezes você vai ter uma ideia ali muito bem concebida, mas o jogador vai entrar e vai executar mal. Então, assim, 60, 70 minutos de jogo na Libertadores, 0x0. Começam a entrar as reservas do Flamengo. Eu não sei se isso é uma boa notícia. Eu não sei se isso é um cenário positivo. Talvez seja um cenário positivo para o Atlético. Porque o Flamengo perdeu um ímpeto ofensivo, porque o Flamengo perdeu capacidade de atacar, porque o Flamengo perdeu, enfim, vários pontos ali que vinham executando muito bem. Cebolinha não entrou bem, Matheusinho não conseguiu dar saída ali no meio campo. Sabe? Então, eu senti assim que, quando o Dorival precisou do elenco dele, o elenco dele não deu a resposta. E, óbvio, sendo um elenco mais caro, sendo um elenco melhor que o elenco do Atlético. E se o Dorival olhar para o banco, e ele não sentir confiança em X, Y e Z, duas possibilidades vão acontecer. Ou o Flamengo cai com a entrada desses caras. Ou o Dorival mantém jogadores que estão cansados dentro de campo. O que também é uma posição bem interessante. Então, esse é o ponto de número 3. O banco não deu a resposta que a gente imagina que um banco tão poderoso tem condição de dar. E agora a gente vai para o ponto de número 2, que também é um ponto bem legal para a gente debater. que é em relação aos cruzamentos. Sabe? Acho que é a questão mais técnica que a gente viu aqui. Qual a intenção do Flamengo? O Flamengo, ele joga com uma linha de 4. 3 jogadores, e às vezes 2 fazendo uma segunda linha ali. O Arrascaeta. E uma dupla de ataque. O Flamengo, ele ocupa muito a zona central. Até a última linha do Flamengo é uma linha que centraliza muito para tentar congestionar o centro, não deixar o time adversário atacar por dentro, obrigar o time adversário a meter bola na área. E a partir do momento que o time adversário coloca essa bola na área, vai ser até ali Davi Luiz e Léo Pereira, que são dois bons zagueiros para fazer essas rebatidas. A questão é, a estratégia de congestionar o centro, deu certo, poucas vezes o Corinthians, ou nenhuma vez o Corinthians, chegou com o perigo por dentro. Talvez a grande chance tenha sido uma escapada que o Roger Guedes não conseguiu dominar. Ia sair na cara do Santos. Como o Corinthians levou o perigo? E eu não acho que o Corinthians tenha levado muito perigo ao gol do Santos. Eu acho que o Corinthians, ele foi uma equipe que se posicionou de maneira até propensa a atacar mais, propensa a ter mais volume, propensa a ser um time mais ofensivo do que, por exemplo, o Atlético foi naquela, naquela, naquele jogo da Copa do Brasil. Mas foi um time que ofereceu poucos sustos. Como eu vi o Corinthians ameaçando mais, atacando pelo lado, já que pelo corredor lateral, o Flamengo só tem um jogador, que é o lateral. O Flamengo não tem dois, não tem a dobra, ponta e lateral. Então esse lateral, ele acaba vulnerável. E quando esse lateral tem que subir para pressionar o cara que vai cruzar, ele gera espaço nas costas dele. Então eu senti muito que o Flamengo sofreu na hora de marcar o cruzamento, ou seja, marcar a origem da jogada, mas marcar também o segundo pau. Assim, para mim ficou muito claro, tanto na bola parada, quanto na bola rolando, como o cruzamento buscando o segundo pau levou perigo. Inclusive, como sai o gol do Corinthians. Um cruzamento que o Fábio dá um toquezinho buscando lá o segundo pau, a bola acaba sobrando do Juliano. Mas foi no cruzamento do segundo pau que, por exemplo, o Roger Guedes perdeu aquele gol. Foi no cruzamento buscando o segundo pau que a bola não chega no Juliano porque o Léo Pereira mete a mão na bola. Então assim, acho que questão técnica talvez seja o que tenha me chamado mais atenção. Sabe? E agora a gente vai para o ponto de número um, que é um ponto bem importante. É um ponto que eu vou encontrar o que boa parte da mídia fala, tá? Que é quando o Flamengo baixa as linhas, em alguns momentos isso acontece. Isso aconteceu contra o Galo, a partir do momento que o Flamengo tinha vantagem, isso aconteceu contra a gente, a partir do momento que o Flamengo tinha vantagem. Isso aconteceu contra o São Paulo, a partir do momento que o Flamengo tinha vantagem, isso aconteceu com o Corinthians. Qual a intenção do Flamengo? Eu imagino, né? Você atrai o seu rival, você atrai o seu adversário, e atraindo o seu adversário, o que que acontece? Você gera espaço nas costas dele. E o Flamengo, ele é um time com um, dois, três toques na bola, ele já está na cara do gol. É um time que tem uma movimentação muito coerente, uma movimentação muito inteligente. Sabe? Um, dois, três toques na cara da bola ali, já está na cara do gol. Já está na cara do gol. Então, assim, sinto que o... Sinto que o Flamengo, ele começa a perder o controle quando ele baixa as linhas, e muito numa questão de imposição física, o Corinthians não deixa o Flamengo sair. O Corinthians recupera a bola rápido. O Corinthians recupera e volta a atacar. O Flamengo começa a se sentir sufocado. O Flamengo começa a se sentir sem a capacidade de fazer o roteiro e dar o que ele fez até agora na Copa do Brasil. Ou até então na Copa do Brasil. E não adiantou botar a Cebolinha, não adiantou botar o Mateuzinho, não adiantou botar esses jogadores mais verticais. O Flamengo era ineficiente quando buscava ser mais vertical. O Flamengo era ineficiente quando buscava o contra-ataque. O Flamengo era ineficiente quando buscava a saída rápida. Porque o Corinthians conseguiu sufocar. Tem dois pontos dentro desse ponto, né? Primeiro, o Corinthians foi muito bem nesse sentido e o Corinthians soube ficar com a bola. Eu tenho minhas dúvidas se o Atlético vai saber ficar com a bola. Não é algo que o Atlético costuma fazer. E o número dois, o Flamengo só baixou as linhas porque tinha vantagem. Se tivesse 0x0 até o segundo tempo, acho que seria o Flamengo martelando, 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 sem como foi com a gente. O único time que conseguiu levar pelo menos o 0x0 para o segundo tempo do último momento do segundo jogo contra o Flamengo foi o Atlético. O Galo tomou uma porrada logo no primeiro tempo, o Corinthians no primeiro tempo, o São Paulo no jogo de ida. Então, assim, adiar o gol sofrido ou impedir que o Flamengo faça o gol significa ser mais atacado também. Significa ser mais atacado. Mas a partir do momento que o Flamengo ataca, ele gera espaço. Então, assim, é tudo um cobertor curto muito grande. É tudo um cobertor curto muito grande. A partir do momento que você desprotege de um lado, você, enfim, fica vulnerável do outro. Então, essa estratégia do Flamengo de depois de ter a vantagem de baixar as linhas é estratégia. É estratégia. Muita gente vai falar Ah, Thiago, mas tirar a bola do Flamengo é um segredo? Eu não acho que exista um clube no futebol brasileiro com a potência de tirar a bola do Flamengo. Esse é o meu grande ponto. Não acredito. Não acho. E por isso que eu acho que o Atlético precisa de uma escalação cautelosa. se eu fosse um time que sabe atacar, beleza. Mas não é o caso. O Atlético se sente desconfortável com a bola. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.